Bom pessoal, pergunta campeã que desde que comecei meu trabalho na nutrição recebo diariamente que nessa época do ano vários de vocês tem essa dúvida, alguns com certeza vão lá no Google e digitam o valor calórico de bebidas alcoólicas para descobrir talvez a melhor opção ou a menos pior. Bom, minha dica, por mais que exista sim uma variação do valor calórico, talvez ali em drink 150 até 250 calorias considerando a edição ou não de açúcar, por exemplo, tudo vai depender do prazer do momento você já está fazendo algo que teoricamente é algo fora da sua rotina alimentar, então que faça bem feito que estilize a bebida que você gosta e sempre de uma maneira moderada. Muitas vezes um petisco a mais ou a menos vai fazer mais diferença do que o valor calórico da bebida. Eu sei que por exemplo gin tônica está muito na moda outras pessoas buscam ali, outras combinações, preferem um destilado para tomar menos cerveja, enfim para mim isso é uma grande bobagem. O importante é o valor calórico dentro do dia de acordo com o gasto energético. Fez exercício naquele dia? Talvez seja muito mais importante do que você ficar se preocupando com a diferença mínima de calorias entre as bebidas. Resumindo, opte pela bebida que você goste, cuidado com o excesso dessa bebida, cuidado com os acompanhamentos. No dia seguinte, tenta compensar com uma atividade física, se beber na balada, chegar em casa à tarde, utilize um shake de proteínas que devido ao efeito anticatabólico, nem tanto no sentido de amenizar efeitos de álcool para outros aspectos, mas sim pensando ali para a proteção da sua massa muscular. Mantenha-se muito bem tratado ao longo do dia e vai ser feliz. Isso aí de vez em quando não faz mal nenhum, pelo contrário, faz até bem desde que seja em equilíbrio. Valeu galera! Legenda por Sônia Ruberti